Oi pessoal, tudo bem? Começando mais um Rede TV Esportes, pra você ficar muito bem informado sobre tudo que acontece no mundo esportivo. Atlético Paranaense e Estudiantes ficaram no 0x0 na Arena da Baixada pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. O furacão pressionou e teve um pênalti e um gol anulado pela arbitragem, um em cada tempo do jogo, ambos após o VAR intervir nas jogadas. O estudiante se segurou na defesa e ainda ofereceu alguns perigos, principalmente nas bolas aéreas. O resultado deixa tudo aberto para a decisão na Argentina, que acontece na próxima semana. A partida de volta entre Estudiantes e Atlético está marcada para 11 de agosto, na próxima quinta-feira, lá em La Plata, na Argentina. Quem vencer avança a competição e, em caso de empate, a decisão vai para os pênaltis. O vencedor pega Palmeiras ou Atlético Mineiro nas semifinais. E agora falando de Sul-Americana, depois de sofrer pressão nos dois tempos, o Inter conseguiu arrancar o empate diante do Melgar pelo jogo de ida das quartas de final. O resultado de 0x0 passou diretamente pelas luvas de Daniel. O goleiro colorado fez nove defesas importantes. O time peruano explorou a principal fraqueza do Inter, que é a bola aérea. O artilheiro Bernardo Cuesta finalizou nove vezes. No lance mais perigoso, ele superou Vitão e cabeceou no canto, mas parou no inspirado goleiro Daniel. Alemão recebeu cartão vermelho direto aos 20 minutos da etapa final por acertar uma cotovelada no rosto do adversário. Mesmo com um a menos, o Inter criou uma chance de ouro que foi desperdiçada por Edenilson. Livre, o camisa 8 recebeu de Alan Patrick, mas finalizou mal e desperdiçou a chance de sair do primeiro jogo de ida com a vantagem. A vaga para as semifinais será decidida na próxima semana, lá em Porto Alegre. E o São Paulo acertou nesta sexta-feira a contratação do atacante argentino na Ruel Busto, que estava no Girona da Espanha, clube que fez parte do conglomerado grupo City, que controla também o Manchester City. O jogador fechou por empréstimo com o tricolor. O Internacional também negociou com o jogador, mas a boa relação do presidente do São Paulo, Júlio Cazares, com Ferran Soriano, CEO do grupo City, abriu caminho para o time do Morumbi. O grupo City vê com bons olhos a vinda do jogador para o Brasil pela vitrine que ele pode ter. Na última temporada, ele fez 45 jogos e anotou 11 gols pelo Girona. O argentino é a quarta contratação tricolor nesta janela de transferências. Antes, chegaram Marcos Guilhermes, Galopo e Felipe Alves. Bom, pessoal, por enquanto é só lembrando que todos os dias tem boletim esportes aqui para você. Um beijo e até a próxima!